Boa tarde, pessoal! Eu sou a Camila, mãe da Júlia e do Miguel. Gente, hoje é quarta-feira, dia 24, 23, né? De novembro de 2021. Eu tô indo levar minha mãe, tô indo junto com ela pra ela fazer um exame, renovação de habilitação. Inclusive, eu dei entrada no meu e não paguei a lotérica. Já vamos, tô esperando a avó, filho. Gente, o que eu ia falar hoje é o seguinte, um ensaio já não saiu da empresa. O que foi? Já vamos, tem que esperar a avó chegar aí, filho. A avó vai vir buscar. E eu tô aqui esperando eles aqui na garagem, saí um pouquinho, porque eles estão com sono. Falei, mãe, vem antes um pouquinho. Já vamos. Gente, então agora eu tô no quartinho da bagunça aqui. Por isso que tá tudo sem concreto aí, sem quebrou. Gente, então o que acontece? Sai um estagiário da loja e eu vou falar a verdade pra vocês. Tá muito difícil mão de obra mesmo. Acho que tem que... Não sei. Eu não sei o que o pessoal tá querendo. Se o pessoal acha difícil. Não é a primeira pessoa. A menina começou hoje, daí não quis ficar. As coisas não são fáceis. Às vezes eles pensam assim que... Não sei o que que pensa. Não sei. Mas eu sei que não é a primeira pessoa que fica pouco tempo e já quer sair. Ah, acha difícil, não quer tentar. Eu tive uma funcionária que ela saiu, nem me avisou. Foi o caso de hoje. Foi a mamãe que me avisou. E aí, gente, depois de um tempo, sei lá, um, dois anos, ela quis voltar. Aí eu falei assim, poxa vida, a pessoa nem agradeceu. Assim, ó, muito obrigado, né? Hoje em dia tudo tem mensagem e tal. E aí depois eu acabei até pegando a pessoa. Hoje em dia ela até trabalha pra mim de novo, sabe? A gente não tem orgulho, graças a Deus, né? Porque um dia a gente precisa do outro, um dia o outro precisa da gente, né? Mas não sei o que acontece. A mão de obra qualificada está muito difícil. E a gente quer treinar, mas aí quando você quer treinar, as pessoas também acham difícil e não fica. Não sei. Conta aí se você também tem essa dificuldade no ramo seu, porque tem uma dificuldade muito grande aqui nessa palavra. Já sinto isso desde a época que eu trabalhava lá onde eu estava. Está muito difícil a mão de obra qualificada. A gente não encontra, então tem que treinar. Aí quando você vai treinar, a pessoa, que nem essa pessoa que trabalhava comigo, saiu, né? Não quis sair, fazer o quê? Eu falei, gente, mas como que... Eu não consigo entender, gente. Sinceramente, se alguém tiver alguma resposta pra minha pergunta, responde aí, porque o pessoal fica pouco tempo e sai. Aí quando você precisa, não tem, entendeu? Mas eu sei que tem gente que está disposta a trabalhar, que a gente precisa achar isso daí, né? E às vezes a gente acaba indo em alguns, achando que vai dar certo, mas a gente acaba se enganando. Mas faz parte da vida. Amanhã eu começo a trabalhar, gente, lá em São José. Eu vou lá conversar e talvez eu vou conversar até com duas pessoas amanhã. Vamos ver se vai dar certo, se Deus quiser. E eu vou atualizando vocês aqui. A bagunça. A bagunça. Miguel está arteiro, gente do céu. Fala, não escuta, não aprende. Tirou... Ai, só por Deus. Ai, está bom. Não posso reclamar. Faz parte. Ai, filho, meu cabelo. Miguel, para, filho. Você não vai ficar com nada de bolinha agora. Ficou sem bolinha. Eu não vou pegar nada, não. Vamos pegar mais. Eu não vou pegar, não. A voz já está chegando. Então, gente, é isso. É um desabafo. Vocês sabem que o canal aqui é um desabafo para mim. Eu espero que vocês compartilhem. Às vezes que vocês, né? Às vezes tenham uma ideia. A gente chama atenção. Não é na intenção de maldade, de nada. É sempre na intenção da pessoa crescer, né? Aí só cabe a pessoa escutar ou ficar assim. Ai, me chama atenção. Todo lugar vai ter. Eu prefiro falar do que a pessoa ser mandada embora e nem saber por que está sendo mandada embora, né? Tipo assim, sabe? Então, eu vou corrigindo o que tem que falar e o que eu acredito que tem que ser falado. E não ficar passando a mão como se tivesse tudo bem e não está, sabe? Se eu acho uma coisa errada, eu já falo. Esse é o meu jeito de ser, sabe? E às vezes a gente bate a cabeça com isso, mas faz parte, né? Infelizmente. Ninguém é igual a ninguém, graças a Deus, né? Como diz minha mãe, são cinco dedos. Cada um é de um tamanho, de um jeito, mas juntos se unem. O difícil é, às vezes, a gente se unir, né? Mas tá certo, gente. É isso. Obrigada. Se inscreve no canal, deixa um like. Tchau. Torça pra mim e pra amanhã dar tudo certo no meu serviço. Se Deus quiser, gente. Obrigada. Tchau. Tchau. Ufa! Manda beijo. Tchau. É do papo. Tchau. 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 Tchau.